Tava eu aqui como qualquer outro dia jogando MW3, pensando em ideias de vídeos e resolvi criar uma classe de uma arma específica que eu queria gravar. E aí quando eu fui colocar retículo eu fiz o grande erro de esbarrar o analógico pra esquerda. E depois de muito, mas muito tempo, ele chegou no final e eu percebi que esse jogo tem uma caralhada de mira, velho. Mas assim, muita mesmo. Pra vocês terem uma noção, nas assaltos em média são 79 miras diferentes. E eu reparei que tinha algumas ali que eu nunca nem tinha visto no jogo, algumas que eu não faço ideia de como que ela é em primeira pessoa. E assim, você tem que ser muito otário pra testar essas armas no jogo. Então eu vou ser o otário pra você. Nesse vídeo aqui basicamente o que a gente vai fazer é usar todas as miras do jogo que estão disponíveis, pelo menos pra assaltos rifle. Óbvio que vai ter uma ou outra aqui específica da shotgun, SMG ou sniper, mas essas assaltos foram as que eu vi ali que tem quase que toda grande imensa, muita grande e muito imensa. A maioria dessas miras, então eu vou ser esse idiota que faz isso. Ai, cara, as coisas que eu me submeto. Então vambora. O que eu fiz aqui foi basicamente fazer 24 classes, digamos assim, né? São 12 classes, que é o limite no play, com aí duas armas cada. E fui passando mira por mira, incluindo as miras que você ganha no kit ali de reposição. Então é isso. A gente basicamente consegue pegar 24 miras em uma partida, em pelo menos numa sessão. Aí eu vou ter que mudar de novo todas as classes. Mais 24, mais 24, mais 24 e dá-lhe, velho. É isso lá aí. Enfim, vamos lá que a gente tem muita coisa pra fazer. E, cara, se você curtiu a ideia e quiser mais coisas idiotas que eu faço aqui, como, por exemplo, jogar com todas as bocas, jogar com todos os acoplamentos, deixa o like. Que se esse vídeo tiver bastante like, eu faço isso por vocês. Vambora. Vambora, rapaziada. Estamos de volta em emergência. Procurei a playlist de mapa pequeno, que, obviamente, quer achar gringo, já que eles colocaram a playlist lá na PQP. Tem esse menu horrível de coisas horizontais. Mas não tem tempo pra perder. Basicamente, a gente vai pegar uma kill com a mira e mudar essa primeira mira, que, aliás, é a mira mais inútil do jogo, porque ela é um iron sight horrível, que obstrui tudo. Agora a gente teria que morrer, teoricamente. Mas eu não vou simplesmente me matar. Eu vou ir jogando com elas, que a gente vai até vendo o quão boa a mira é ou não, tá ligado? Mas, cara, assim, eu não vou fazer isso porque eu não sou doido, mas se alguém aí for doido de fazer essa parada, de querer colocar todos os nomes das miras que tem aqui no tempozinho certo do vídeo, cara, eu vou fixar esse comentário com toda certeza. Então, se você é louco, igual eu, e quer colocar aí qual que é o nome de cada uma dessas miras que eu tô usando aqui no tempo do vídeo que eu tô usando ela, deixa aí que eu fixo teu comentário e boto no vídeo. Mas vamos passar pra próxima, a gente não tem muito tempo a perder. Morreu, a gente já vai pra próxima e, como eu falei, eu tô contando aqui com as miras também que você libera no kit conversão, né? Então, pode ser que quando eu solte esse vídeo ou quando você volte nesse vídeo mais pra frente, tenha algumas miras a mais. Aí, quem sabe, um dia eu refaço, ó. Mas eu tenho que pegar uma kill, se eu não pegar a kill, não conta. Tô com esses tricks letais aqui só por meme mesmo, só pra ter algo, toma esse counter e vambora, velho. A gente tem que tentar fazer o máximo possível, já foi mais uma. Eu escolhi aqui a SVA e a BP50SMG, porque a BP50 é a melhor arma do jogo nesse momento e a SVA é uma arminha interessante, mano, e dá pra rushar bastante. Então, assim, né, eu quis também não colocar armas ruins pra não dificultar, porque vai ter muita mira merda nisso aqui, velho. Essas primeiras aqui são até bem usáveis, mas na hora que a gente começar naquelas de zoom e a... Já mudei a classe, né? Aquelas de zoom e umas coisas doidas, ó, isso aqui já é um pouquinho doido, mas é bonitinha essa mira até. É engraçado porque a gente vai literalmente descobrir miras novas, velho. Tem miras que eu nunca joguei aqui na minha vida, já foi mais uma. Meu Deus, esse trambolho. Meu Deus do céu, cara! O foda é que algumas adicionam muito recoil visual, né? Essa aqui ainda é do kit conversão, aquelas que tem um laser embutido, deixa a arma bem rapidinha, mas a precisão não existe, velho. E, assim, eu não entendo por que o jogo tem tanta retícula, porque vocês vão ver, assim, eu não vi todas as retículas que existem nesse jogo. Mas, pelo que eu já vi, existem muitas que são exatamente iguais às outras, cara, que muda pouquíssimo detalhe. E aí eu fico me perguntando, pra que ter tanta retícula no jogo? Finalmente eu peguei a outra kill, velho. Bom, agora pode me matar. Essa mira aqui eu já tinha um pouco de dificuldade. Bom, essa daqui é padrãozinha, veio pela primeira vez no Vanguard, muito boa, aliás. Essa é um quadradinho, cara, até que não é tão feia essa aqui, não, ó. Olha que bonitinha. A retícula azul são as que eu mais curto, né? Porque a azul é o que mais destaca dos inimigos em geral, então ajuda demais. Mas, obviamente, que eu tô aqui com a vantagem Massac, justamente pra ter essas duas armas. E eu tô jogando totalmente agressivo, velho, porque daí ou eu mato um monte ou eu mou rapidinho e consigo ir pra próxima mira, entendeu? Então a gameplay vai ser assim, meio que sem pensar muito, cara de 12, agora é essa daqui, né? É, espero que eu não pule nenhuma. Aí, o engraçado também é que tem algumas miras do MW2, né? Então vão ter miras aqui que eram metas, assim, digamos, que eram miras muito usadas no MW2, mas aqui não são porque existem melhores, como a própria MLE. Ah, eu achei que essa aqui era MLE. Essa aqui, no caso, é a mira que libera da Mors, né? Tem essas miras também que você libera por arma, né? Quando vem uma arma nova no jogo, tem uma mira específica. Os caras... Ah, era um teammate, velho, o nome dele desapareceu. Bom, não preciso carregar, só preciso pegar uma aqui. Essa mira aqui é bem cleanzinha, mano. Eu só não acho ela melhor que a MLE porque, justamente, ela tem um... Ela tem uma retícula laranja, né? E aí o laranja, ele acaba camuflando com outras armas. Bora, bora, bora. Nossa, tu em mente, ela explodiu o cara. Eu já peguei uma aqui com a Slimline, né? É só morrer e trocar pra próxima. Eu tenho que manter um padrão de trocar de classe, cara? Senão eu vou me confundir se eu troquei ou não troquei ainda. Ai, não matei, velho. Eu não sei, eu acho que eu já peguei uma aqui com isso, mas eu vou tentar fazer de novo aqui, né, velho? O problema é que... Cara, esse spawn aqui é o pior. O spawn da C da emergência é terrível. Bora, 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 bora. Só uma killzinha aqui, só uma killzinha sem enrolar muito, porque a gente tem muita mira pra passar. Talvez assim, vão ser partidos diferentes, rapaziada. Porque pra poder fazer a próxima sessão das próximas 24 miras, é muito tempo que eu vou mexer na classe. Então, às vezes, não vai dar tempo de, na mesma partida, fazer isso. Já foi mais uma aqui pro abraço. Temos agora essa aqui redondinha, olha, bonita. Essa aqui verde, verde destaca bastante até, dependendo do mapa. Pô, velho, tu é muito mal amado, hein, velho? Pra jogar com essa shotgun, essa riveter de bosta, velho. O cara com o laser ali tá parecendo sinalização de avião, tá ligado? Meu Deus, dá pra ver do outro lado. E é isso, já pegamos as duas kills, agora é só morrer. Eu tenho que trocar sempre que eu morrer, velho, pra eu não me perder na conta, tá ligado? O bom que essa partida é dominação. E apesar de eu ter entrada em andamento... Opa, é pra baixo agora. Tão trocando muitas bandeiras, então tá durando bastante. Essa daqui era a melhor mira do MW2, né? Eu esqueci o nome dela, velho. Mas ela era muito gostosinha de jogar no MW2. Ela lembrava, inclusive, a mira do MW2 de 2009, que é quadradinha. Essa aqui eu nunca nem fazia ideia. Vocês viram? Tipo, é umas miras muito parecidas, só que piores, porque ela polui mais a tela. E amarelo também é uma retícula que vai camuflar muito, dependendo do mapa. É meio sem sentido ter tudo isso. Eu fico imaginando um cara que começa no jogo hoje, e aí vai falando... Salve, irmão! É isso. Obrigado aí. Volto sempre. Tá, pegamos as duas kills. Mas, cara, imagina alguém que começou o jogo agora, sabe? E aí ele abre o menu ali e vai escolher uma retícula. E ele não manja, né? Não sabe o que é cada retícula em primeira pessoa, direito. É óbvio que agora a gente tem ali como ver no stand de tiro. Então você consegue ter um pouquinho mais de noção de como é a mira específica. Mas de qualquer jeito, cara. Um cara que acabou de começar a jogar, ele não faz ideia do que é cada mira, mano. Pra ele é a mesma coisa. E pra mim que joga COD há muito tempo é a mesma coisa. Vamos pra próxima. Temos aqui outra quadradinha, só que vermelha. É isso. Opa, foi beleza. Show de bola. Vamos portar... Mais uma quadradinha. É engraçado que alguma dessas miras aqui tem bônus, né? Tem algumas que você mira mais rápido, mas também tem desvantagens. Essa aqui, se eu não me engano, ela aumenta a velocidade de mira. E aí é sucesso. Só que aí, mano, uma coisa que eu fico triste é que assim... Tem tudo isso de mira, tá ligado? Mas eles tiraram a habilidade de você personalizar o retículo. Eu adorava essa parada de você colocar um reticulozinho personalizado. Que é só o... Meu Deus, é um thermal caixinha, velho. Olha essa aberração. Meu Deus do céu, velho. Olha esse spawn, mano. Meu amigo, o spawn quer me matar. Não, o cara tá usando o bagulho antitermal, velho. Quem usa esse perk? Foi mais um. Essa redondinha eu gostava na beta do jogo, cara. Mas ela não é lá das melhores. Ah, camperzinho tá doido, beleza? Mais uma sequência de dois. Opa, jogaram smoke aqui. Será que a gente consegue aproveitar a smoke? Mas eu não sei pra onde tá o spawn dos caras. Ô, ó lá. Fizemos o uso da mira. Eita, tem um cara aqui nas costas. Se bem que eu quero que ele me mate. Bom, morri pra um AMS. Ok. Opa, não é essa aqui. Próxima, vamos pra essa. Essa daqui é... É a... Ah, acabou. Bora, rapidinho. Não tem tempo pra ir. Bora que bora. Achei uma partida brasileira aqui em Das House. E vamos continuar com essa mira. Essa mira aqui, aliás, ela me lembra muito Battlefield, né? Principalmente o Battlefield 3 e o 4, que tinha a mira Cobra. Nossa, eu botei a mira e o cara saiu. Eu acho que essa mira apareceu também no Black Ops 1, né? Mas eu lembro mais principalmente aí do Battlefield, velho. Essa aqui, redondinha, ela é legal também. É que o retículo dela eu acho que é muito pequeno, né, mano? Então, isso acaba atrapalhando um pouco na hora que você vai tentar encontrar os inimigos. Mas bora, já pegamos mais. Eu refiz todas as classes que eu já tinha usado, eu refiz pra gente poder seguir. Então, eu tenho que seguir ali as classes, depois ir pra baixo. E vamos que vamos. Agora estamos com a queridíssima, né? Eu acho que é a mais popular de todas. Todas a grandiosa MLE. Essa aqui é boa. E a holográfica. Essa aqui, ela é mais conhecida pelos jogos antigos do COD. Ela ainda não é exatamente igual, né? Vou pegar mais uma aqui porque foi muito rápido. Mas ela é aquela tradicional holográficazinha quadradinha que tinha no MW2 e no MW3 original também, né? Beleza, pegamos mais uma kill. Agora sim, a gente já pode... O bom que dá as hausas, velho, é bem frenético. Então, assim, eu vou pegar muita kill e vou morrer bastante também. Então, a gente já consegue trocar aqui. Quanto mais eu morrer, melhor. Por isso que eu tô jogando a loucura. Essa mira aqui, se eu não tô enganado, é a do COD 4, né? Uma que veio junto com... Cara, eu não sei que arma que foi, velho. Mas ela veio com alguma arma nova. E ela é uma retícula que é um throwbackzinho. Ela é igualzinha a retícula do Calvador I4. O primeiro Modern Warfare, que foi até remasterizado. E essa daqui já é zoom. Será que a gente vai começar as miras com zoom agora, cara? Eu odeio essas miras com zooms. Eu simplesmente não enxergo absolutamente... Não que eu não enxergo, na real. É que ela tem muito recuo visual, né? E essas armas aqui eu montei pra justamente matar de perto. E aí, quando eu tento mirar com ela, que o zoom vai no átomo do cara, fica um pouco complicado. O cara que matou vai estar ali. Não, mano. Eu tirei a mira e o cara apareceu. Ainda bem que ele vesgou. Boa, já pegamos mais uma kill. Bora agora resetar. A gente se joga aqui na loucura. Tenta ver se a gente sai com alguma kill de bônus só pelo style points. Mas a meta mesmo é morrer, ok? Passamos aqui. É, ó. Fomos a última. Agora a gente volta pra cá. Ih, nós temos aqui já que é isso. Outra mira muito parecida com todas as outras. Também já foi pro abraço. Cara, o tanto de mira esquecível que vai ter. Essa daqui é a OPV4, né? Essa aqui pra galera do Warzone é conhecida, mano. É aquela mirazinha aqui no Warzone 2. Que foi uma época dark aí do COD do Warzone. Principalmente, meu Deus. Eu matei o cara no Refire. Não vale. Tem que ser mirado. Mas, pra galera do Warzone é meio traumática essa mira. Ela era usada no Warzone 2. Mais uma kill. Essa aqui eu acho muito estilosa, velho. Pena que ela não é muito das mais precisas. E polui bastante a mira, né? Assim, a grande parada é que muitas miras desse jogo, elas poluem o visual em volta, né? Não é nem sobre questão do zoom dela. Ou se ela diminui o tempo pra DS ou algo assim. É mais pela poluição visual que ela traz. Então, tem algumas aqui que tem muitas coisas dos lados, assim. Então, atrapalha um pouco. Agora a gente foi pra mais uma redondinha. Mano, é muita mira que parece a mesma mira, velho. Já foi aqui a nossa primeira kill. Tem uma... Ou essa é o PV4? Não sei. Não é pra vocês verem, velho. Tem tanta mira parecida que eu já tô confuso o que é o PV4 e o que não é. Já consigo destruir essa sentry, velho. Meu Deus do céu! Boa! Finalmente. Pô, a sentry dos caras tem adamantium. A minha quebra rapidinho. Bora pra próxima. Meu Jesus, que aberração é essa. Ó, é isso que eu tô falando, tá ligado? Ó, tem um... Tem uma tampinha. Não, eu não matou o topo. Pra que você caiu uma tampinha no topo, velho? O cara tá aqui ainda? Você matou o teammate? Matou. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, alguém soltou um wavezão. Pô, time, me ajuda aí com os streaks e tal, os caras. Eu tenho que me matar. Eu tô jogando que nem um louco aqui. E os caras campeonando no final do mapa. Aí não ajuda também, né? Não ajuda a causa. Bora, essa mira... Cara, tem umas miras assim que eu nem tenho que comentar, velho. Tem mira que eu tô vendo pela primeira... Que... Meu Deus. Agora que eu vi que ela tem uma cruzona, velho. Ela tem meio que a retícula de miras com zoom. Mas ela é uma mira sem zoom. Que bizarro, velho. É que assim, as armas que eu tô usando aqui são bem boas, né? Então parece que qualquer mira tá sendo útil. Mas tá mais atrapalhando que ajudando. Vamos pra outra redondinha. Olha só que coisa boa. Estamos aqui. Vocês podem ver a variedade de miras que nós temos. Vem, bota a cara, parceiro. Meu Deus, que que é isso? Jogaram granada, jogaram gás, jogaram a mãe, jogaram a irmã, a prima, a tia. Jogaram um pai, o tio, o sogro. Vambora. O que que é aqui? Mas, meu Deus do céu, olha essa aberração, velho. Cara, parece que você puxou, sei lá, uma televisão aqui na tua frente. Você tá assistindo numa TV de tubo, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. O que que esses caras tão armando com esses gás, velho? Jesus, amor. Tem uns caras que... Tem uns caras assim, que merecem o sofrimento e a dor do Kod, né? Por jogar desse jeito. Beleza. Pegamos as duas kills com cada uma. Mais uma caixotinha aqui. Vambora. Pode que eles tão nesse spawn aqui, mas eles não tão avançando. Eles tão travados aqui. Olha isso, mano. O britosasco parado, deitado. Bora, bora, bora. Próxima, próxima, próxima mira. Próxima mira, não tem tempo a perder. Essa aqui é... Ela é icônica, não pela mira em si, mas essa... Esse Uzinho aqui, né? Esse retículo Uzinho. O MW3, acho que tinha uma mira que tinha essa mira em U, né? E eu peguei uma kill ali, mas nem contou, mano. Eu quase nem vi um cara. Eu quero usar um pouquinho mais a mira. Olha, o foda é que essa partida aqui, ela começou divertida, mas agora... Os caras ficaram insuportáveis, mano. Os caras não saem mais do spawn ali. A gente tinha que tentar fazer um jeito de inverter pra cá. Boa, boa, boa. Já pegamos mais uma mira, não tem tempo a perder. Mais uma com zoom. Não, é zoom de mentira. Essa aqui eu lembro, é do MW2. Mano, a BPE. A BPE, se quando é esse range aqui, não dá. Ela não tem muito range, aí tentar matar daquilo lá, não dá. Bora, 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 cara. Vem, 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 pato. Obrigado, patinho. Obrigado, patinho. Sempre bom. Mais alguém aqui? Qual que é essa? Mais uma quadradinha, só que coisa verde. Tem muita gente ali, a gente já passa pra... Próxima. Eu tô me perdendo, velho. É tanta mira, é tanta mira, tanta coisa, que tá difícil, velho. O cara aqui passou de 12. Ah, os caras não puxaram 12 não, né, mano? Puxou 12 e morreu mesmo assim. Já puxa pra próxima. Foi mais... Essa aqui é... Nossa, essa aqui era bom pra pegar long shot. Porque ela tem a metragem dela. A long shot nas SMGs era muito boa. Porque você... A SMG você não precisa estar tão longe, né? Então ela dava só a metragem ali, básica, sem dar muito zoom na arma. Então... Mano, que... Cara, olha esses caras jogando, velho. Que porcaria de sala é essa, mano? Eu acho que eu prefiro jogar lagado contra os gringolas mesmo, hein, mano? Beleza? Foi mais uma. Passa pra próxima aqui. Vamos que vamos. Meu Deus, é uma térmica. Eu tô ligado qual que é essa, cara. É uma térmica quadradinha. Também é meio horrível isso daqui, porque não faz muito sentido. Se você tá com uma mira térmica, você precisa ter um pouquinho de zoom, pelo menos, pra enxergar os caras, tá ligado? Agora isso aqui você... Você tá... Na cara do maluco, né? Mano, esses malucos aí mais 12K... É mais 12K de discórdia pra tua mãe que você traz. Essa aqui é do AW, verdade. Essa veio recentemente, mano. Eu não gostei muito que eles fizeram esse filtro laranja nela, né? No AW não tinha esse filtrão laranja assim, exagerado. Eu achei ele meio... Meio anti-clean. Se não fosse isso, essa mira seria bem limpinha. Pô, já foi aqui com a mira. Eu já matei com a thermal também, mas agora a gente precisa se matar. Tá tudo explodindo, coisa boa. Esse aqui já foi freguês, já veio no turn on mesmo. Tem cara por ali, o outro ali dando body shot. O que que eu tô jogando aqui, irmão? Você tá jogando body shot? Nossa, a sequência foi bonita! Bora pra próxima! Bom, uma hora ela ia vir, né, cara? Eu tava tentando evitar cair em shipment, mas eu acho que é inevitável também pra esse vídeo não se estender muito. A gente precisa adiantar. Pô, essa linha é delícia. Perda de pacote 18%. Enfim, agora a gente vai começar com as miras com zoom, né? Essas miras aqui eu não sei praticamente nada. Meu Deus, tem uma cara de 12. Eu desprezi. É outra, é outra. Nossa, eu matei ainda, velho. Mas essas miras aqui eu não sei praticamente nada, justamente porque como eu jogo multiplayer, é só as miras com pouco zoom que eu uso, né? Mas essas são aquelas famosas que os gringola e youtuber de Warzone fazem Oh my God, no recoil, zero recoil. E aí tem a Thumbnail com uma faixinha vermelha falando que não tem recoil. Então, são aquelas armas famosas no Warzone, mas enfim, já pegamos as kills aqui com essas duas. Bora que bora, a gente precisa morrer. Me mate, por favor. Me mate, por favor. Obrigado, volto sempre. Vamos embora pra próxima. Ah, essa é a Corel, pô. A Corel é dele sim. A Corel, ela é usada no... Pô, eu entrei na partida, matei um monte e tomei um helicóptero. Coisa maravilhosa, time. Sempre bom confiar em vocês. A Corel é aquela mira que, pra quem não tá ligado, ela foi muito famosa no Warzone. Ela ainda é, né? É que a Jack Glessless e a Rebirth em si, que é um mapa pequeno, meio que ofuscaram ela. Mas eu sempre gostei dela, até no multiplayer aqui, pra usar pra pegar long shot. E às vezes até algumas armas de longo alcance era legal usar ela. Mas é, já pegamos as duas kills. A outra aqui é uma esquecível, que tem um retículo azul. Me mata. Muito obrigado, vambora pra próxima. Ok, uma bolinha aqui normal, nada demais, com um zoomzinho mínimo. Show de bola. Ninguém destrói esse helicóptero. Muito obrigado, rapaziada. Se fosse o meu, nem teria durado meio segundo. Meu Deus, todo mundo ali, velho. Ok. Enquanto a outra era quase nada de recoil, essa daqui... Sai da frente, matei. Essa aqui dá pra ver o pelo do peito do cara, velho. Que porra é... Mano, destrói esse helicóptero, eu tinha inútil. Isso, fica parado. É um palhaço mesmo, né? Isso é um palhaço mesmo. Sai da minha frente! Aí, morre aqui mesmo, sem mirar. Eu tenho que pegar uma kill no zoomzão, velho. Eu não consegui. Eu peguei no hipfire, mas, mano, essa aqui é muito zoom. Pô, essa aqui atrapalha demais, velho. Eu não consigo nem enxergar os caras. Eu tenho que tentar trombar um cara um pouquinho mais médio. Boa, pegão, pegão, boa. Agora é só morrer aqui pra gente trocar a mira. Vambora, vambora, vambora. Helicóptero, agora você pode me matar, mano. Agora, no seu tempo, relaxa. Eu vou até trocar a classe aqui, ó. Pra adiantar o cara com o guardião campeão atrás dele, velho. Meu Deus. Quase pego mais uma kill. Tá, já troquei. Calma, calma. Eu tô fazendo a coisa errada. Bora, 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 bora. Agora é... Meu Deus, termal, mano. Cara, essa termal aqui me lembrou uma coisa muito específica, tá? Ela me lembrou uma mira, velho. Eu matei o cara, cara! Tá, essa contou demais. Aquela termal ali que eu tava usando, ela me lembrou uma mira da campanha do MW3 de 2011, velho. MW3 original. Era uma mira... Era uma missão que você tinha que usar a RSAS, que era uma sniper semiautomática. E aí você tinha essa mira termal desse jeitinho, mano. Era bem parecido. Eu sei, é bem específico, mas... Nostalgia, velho. Eu adoro a campanha do MW3. Bom, a gente já pode morrer aqui já. No seu tempo. Obrigado, volte sempre. Vamos para a próxima. Meu Deus, é um caixote. Que porcaria é essa, velho? Além da zoom, ela tem... Mano, é muita poluição em todo o lado, a retícula, tudo. E ela tem um filtro azul, parece, que ela tá dando uma azulada na mira. Ô, tem meia. A gente não rouba assim, não, velho. A gente tá no meio de um desafio aqui importante. A gente tá no meio de uma missão, tá ligado? Peguei a kill. Foi mais uma. Ah, a VLK e... Não, vou até pegar mais uma kill com a VLK, pô. A VLK delicinha. Quem não lembra do Warzone 1? M4 com a VLK, famosa. Bom, agora a gente já pode morrer já, pra gente não perder muito tempo e a gente continuar aqui na contenção. Obviamente que eu vou matar todo mundo, beleza? O cara ia camperando ali no campo. Toma esse Vant R aí pra atrapalhar. Toma esse UAVzão. E, cara, quanto mais passa, pior vai ficar, tá? Quanto mais passa, mais mira merda vai vir. Você vê que essa aqui é bem acessível, mano. Ô, velho, não. Olha essa merda de spawn de choque, cara! Que isso, eterno, mano! Tá doido, eu fiquei um ano com o bagulho, cara. Pô, tem mente, vou pegar uma kill. Pronto, agora foi mirado, show de bola. Ah, essa aqui eu acho que é slagger, alguma coisa assim. Na real não lembro qual que é o nome dessa. Eu acho que eu usei ela pra longshot no MW2. Já foi mais uma, bora, bora, bora se jogar aqui. Ok, passamos para a próxima. Ok, mais um zunzão bolota, mais um zunzão bolota. Eu falo pra vocês, caras, é a mesma coisa, sabe? Se eles fizessem, de novo, as retículas personalizadas, não precisava de nenhuma dessas miras. Porque a única coisa que realmente muda dessas miras é a retícula, né? O centrinho dela. Ok, já foi. Esse aqui é uma mira zona. Meu Deus, ó. É difícil acompanhar com essa mira, com muito zoom, mano. Ah, velho. O foda é que tá bem na SVA. SVA é que mais tem recoil. Eu tenho que jogar ela em rajadinha, mano, pra pegar os caras em red glitch. Irmão, você pode morrer, por favor? Pronto, é isso. Dá-lhe, foi, mais uma. Bora pra próxima, já passa. Cara, a gente consegue, talvez, nessa partida acabar tudo, tá? Porque faltam só essas classes que eu fiz, mais umas três classes, mais ou menos. Boa, boa, boa. Pera aí, eu já mudei, já mudei, já mudei, já mudei. Não preciso mudar mais. Ok, meu Deus, mais uma thermal. Cara, é engraçado que assim, a thermal, né? O que é uma mira térmica? É pra melhorar a sua aquisição de soldado, de inimigo. Pra você enxergar os caras mais fáceis. E tem umas térmicas desse jogo que faz o contrário, ela atrapalha. Essa aqui não. Essa eu peguei muito, mas muito longshot no MW2. Eu peguei até a nuke com essa mira aqui. No chute house e hardcore, velho. Foi divertido, não vou negar. Mas longshot, pelo amor de Deus, que nunca mais volte longshot igual o MW2 que tinha... Ah, mano, olha esse pau de choque de novo. Que tinha um bilhão de longshot que a gente tinha que pegar, velho. Tem a mira da coronha também, bora, eu preciso morrer, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. A gente já vai trocar aqui. Mano, não é possível, eu não morro mais, velho. Eu não morro mais, velho. Obrigado, obrigado. Peguei até um BAE. Vou usar aqui só de meme, ó. Toma, toma, toma e toma. E aí a gente solta esse counter aqui pra atrapalhar os caras. E tamo agora com mais uma mira térmica de bosta, velho. Horrível isso aqui. Mas já foi pra braço tomando uma thermal, mas não tem problema. Bora pra próxima da SVA agora. Meu Deus, eu não esperava que era outra térmica. É, velho, agora vem a térmica em sequência. Eu queria ver se eu consegui... Ó, ó, ó. Fumacinha. Ah, não vai dar, os caras estão do outro lado. Merda, mano. É difícil porque assim, mano, como eu disse, essas térmicas aqui atrapalham, velho. Qualquer fumacinha, qualquer fumaça que era... Ó, mano. Qualquer fumaça que os caras jogam atrapalha ao invés de ajudar. Boa, double kill ainda. Show de bola. Para que se pode cho... Próximo, próximo, próximo. Opa! Coisa boa, já nascemos aqui na botija, velho. Já conseguimos pegar mais uma mira com zoom aqui. Tem cara ali pelo canto. Vem, bota carinha. Vai, parceiro. Não, está não, rapaz. Bom, eu não vou ficar esperando, não. Eu preciso correr, rapaz. Boa, mais uma. Ok, agora a gente já pode morrer. Vamos soltar a servizão aqui. Vamos nos jogar aqui na ação. Bora, 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 bora. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Isso, você me stunou, velho. Só me matar. Só me matar. Isso, isso, garoto. Isso, garoto. Vamos, vamos. A gente está indo. Está conseguindo. Mano. Mais uma térmica. Que isso? Eu tinha tomado stun que eu não morri. Como é que eu não morri para stun que, velho? Eu não entendi. Cara, está lotado de térmica, velho. Eu não sabia que tinha tanta térmica assim no jogo, não. Ainda é maravilhoso. Eu tenho que lembrar. Eu acho que agora vai começar... É, agora começam as híbridas, rapaziada. Eu espero que eu não passe por nenhuma híbrida sem querer e não pegue a deal com ela. Ok, foi com o zoom. A gente tira o zoom agora. Ai, irmão, não morri não, velho. Falta que esse veiado tem 30 balinhas só, cara. 30 balinhas dói. Ah, não! É isso, rapaziada. Chegamos no endgame, no ultimato. Agora aqui todas as classes têm todas as últimas miras que a gente precisa. E eu vou voltar numa mira da gameplay anterior, que é essa daqui, que eu esqueci que ela tinha um zoom. E eu falei, eu ia pegar todas as miras e todas as variações. Mesmo que seja a mesma retícula, é só um zoom, a gente vai também atrás disso. Então, vamos que vamos, velho. Meu Deus, tem cara espalhando fumaça. Vai ser bom se tiver thermal. Já foi aqui o primeiro zoom. O bom é que agora é contra BR, né? Então eu não tô lagadaço. Não tô com perda de pacote em nada. É um inimigo aquilo, velho. Bom, pronto. Foi as duas com o zoom. Já vamos passar na próxima. A gente não tem muito tempo a perder. Dale que dale, precisamos morrer. Mas cadê todo mundo, velho? Parece que os caras não tinham conectado ainda. Bora! Vambora! Tamo na rodada final. Não, não tô repetindo com a SVA, eu não lembro dessa. Essa aqui tem uma híbrida. Ah, é verdade. Tô repetindo sim. Eu tinha que matar ela pequenininha, né, mano? Eu matei ela no zoom, mas não matei nessa versão aqui, ó. Agora foi. Tá por dale. Já vamos pra próxima. Tão progredindo. Bom que... No que tal. Shipman ajuda demais, mano. A outra... Foi foda que eu entrei num... Uma partida super andamento. Já tá trocada, não é verdade? Vamos que vamos. Ratinho ali. Nossa, essa mira aqui, cara. Ela não é exatamente a mesma, né? Mas ela é, obviamente, baseada naquela mira que tem no MW219 e o Warzone 1, principalmente, que eu usava muito na Han 7, cara. Saudades. Até na M4. Tá, aqui temos... Nice, senhora! O zoom. Ok. Agora a gente vai... Tirar o zoomzão aqui. Pô, vai lá esse VA, cara. Eu tenho que atirar ela em rajadinha, mano. É bem melhor. Boa, boa, boa. Foi próxima. Já passamos aqui agora pra essas. Vambora que a gente precisa morrer. Vamos jogar aqui no meio do nada. A Starlight ali só despencando no meio da treta, beleza? Boa, morremos. Vamos que bora. Agora vai ter todas as híbridas, né? Então vai ser duas por arma, mano. Que Deus, caras ali, velho. Sai do Red Glitch, irmão. Pô, velho. É complicado. Matei, matei, matei. Contou. O cara tava... Eu tava cego, mas contou. Calma aí, calma aí. Puxa aqui a secundarinha. Show de bola. Ai, mano, pô, velho. Essas flechas aqui vão ser complicadas, mano. Foi mais uma. Show de bola. Vamos pra próxima. Zoomzinho, ok. Puxa, tira o zoom. Burstzinho, burstzinho, rajada, alguém? Vem, ratinho. Vem, ratinho. Bora, próxima. É isso, mano. Tamo todo vapor. Agora vai. Vamos agora a gente poder morrer aqui, rapaz. Meu Deus. Foi de propósito, tá? Eu queria morrer. Por isso que eu pinei tudo. Ok, usou o counter. Usou o wave. Bora pra mais híbrida, velho. Ah, essa aqui eu gostava, mano. Essa aqui era perfeita pra pegar longshot. Porque você tinha a metragemina certinha e tinha as duas variações, né? Se você precisasse de um longshot mais longo mesmo, você conseguia aqui, ó, puxar essa aqui. Vi a metragem certa e vai pra braço. Estamos agora com outra da SVA aqui. A gente tem que lembrar da rajadinha, rajadinha, rajadinha. Vem, vem, vem. Bota a cara, irmão. Lindo, garoto. Lindo. Vamos dar aquela carregada pra garantir. Puxa agora. Uh, é thermal essa, mano. Meu Deus do céu. Mas o burstzinho não falha, velho. Bora, 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 bora. Tenta pegar essa bandeira B aqui pra durar um pouquinho mais. Ok, morremos. Passa pra próxima. Qual que a gente tem agora? Mais uma thermal, velho. É como eu falo, velho. Tem umas thermals nesse jogo aqui que é pra atrapalhar, na verdade. Mais do que ajudar. Que negócio horrível. Se bem que alguém usou uma fumacinha aqui. Mas olha isso! Nem com a fumaça eu consigo enxergar algo. Bom, achei um cara campeando ali. Eu sei que tem que puxar a híbrida, né? Puxar a híbrida. Quase esqueci. Bora. Aqui é um Red Dot tradicional. Foi, mais um. Boa. Temos agora mais uma com zoom. Nossa, é muito... Que isso? Eu dei muito HS no ratinho. Ah, mano, quase. Ah, velho. Eu nasci na frente do maluco. Foda que eu tinha que trocar de arma. Eu preciso dar rajadinha, rajadinha, rajadinha. Ah, mano, helicóptero. Não, time, vocês vão destruir, né, rapaziada? Vocês vão destruir. Vocês não vão fazer eu perder tempo destruindo isso aí, não. Por favor. Pô, até botaram uma center ali, velho. Vem, ratinho! Tem zoom? Não, não tem zoom, não tem nada. Dá pra gente trocar. Vamos trocar, vamos trocar. Bora pra próxima. Qual que é essa daqui? Mais uma circular com zoom. Ok, não sei se contou muito porque eu puxei um pouco no hipfire. Dá pra gente tentar mais uma aqui, ó. Tem alguém? Agora contou definitivamente. Não tem nada. É adicionar foco. Mais uma no SBA. Burstzinho. Show de bola. Tem zoom? Tem zoom, tem zoom. Meu Deus, é muito zoom, velho. Oi, foi mais um. Cara, tem umas kills que eu tô pegando que eu nem enxergo o cara, assim. Aspas enxergo. Eu só começo a spamar bala e torço pra matar. Tenho mente. Não faz um roubo desse, irmão. Ah, foi no hipfire, vai. Foi no hipfire, não conta. Mas o ratinho ali contou demais. Meu Deus, olha esse trampolho. Pô, ninguém destruiu esse helicóptero ainda, cara. Salve, Stormlight! Você é a luz! Ok, temos mais uma com zoom aqui. Calma. Foi com zoom. Essa tem zoom também, meu Deus. É uma thermal com zoom, cara. Aí os caras me complica na firma, velho. Olha essa bosta, mano. Uh, a bosta deu certo. Sota o counter. Vamos pra... Mano, a gente tá muito perto de acabar. Não são todas as classes ali, tá? Até da onde eu comecei. Ela para no meio do caminho, então a gente tá muito quase mesmo. Mano, o que que é isso, irmão? O fato é que eu caio... Mano, eu... Teve alguma partida dessa que eu caí com um time bom, mano? Literalmente. Vocês estão vendo agora o que eu sofro sempre, mano. O que eu reclamo do meu time é com razão, cara. Eu tô aqui jogando da maneira mais zoada possível e não duvido nada ser o primeiro. Aqui não tem nenhuma coisa com zoom. E aqui tem uma híbrida. Mano, em cima da mira. Que coisa bela, velho. Calma aí. Ah, ela já tá meio trocada, ok? Show de bola. Cadê, cadê, cadê? Vem na rajadinha, vem na rajadinha, vem na rajadinha. Que neite. Agora não é pra você... Olha que você morre. Boa. Pegamos, pegamos, contou, contabilizou. Show. Meu Deus, como é que você morreu pra mim, irmão? Meu Deus, como é que vocês estão morrendo pra mim, velho? Bora pra próxima já. Troca pra essa aqui e vamos meter o louco. Tem uma sentry gun ali no meio do caminho. Bora, o que é que a gente tem? Mais uma com zoom. Cara, essa aqui é exatamente igual uma outra, velho. O que é isso? Abraço. Olha aí, são duas miras iguais. E tem... Que isso? Tem um iron sight de ladinho. Ah, eu tô meio stuck. Que inacreditável. Cara, tem um iron sight de ladinho. Nunca tinha visto isso na minha vida, mano. Mas vambora aqui. De ladinho é mais gostoso, mano. De ladinho é mais gostoso. Não tem zoom, não tem nada. A gente tem essa vantagem. O problema é a desvantagem e a âncora da rapaziada do meu time aqui, né, mano? Foi, beleza. Acabamos. Essa aqui tem secundária também. Também tem uma mira. Mano, eu... Não, eu coloquei a mesma mira. Não é possível. Eu coloquei a mesma mira. Não é possível que as duas tenham a mesma mira, velho. Eu acho que eu repeti a mira aqui sem querer, rapaziada. Não é possível. Bora, vai. Bora, para a próxima. Vamos para a próxima. Eu acho que eu repeti mesmo, porque as duas armas estão iguais. Espera aí, espera aí, espera aí. Acabou? Isso aqui já foi. Acabamos. Acabamos. Era a última. Por isso que eu repeti. Porque era a mesma mira. Dale! É isso mesmo, mano. Eu voltei aqui para garantir. A gente jogou com essa daqui, que era aquela retícula que tinha aí em cima, né, lateral. E a última era a Vigilant 30C Iron, que tem um iron sight do lado. E... Nossa Senhora. E terminamos, rapaziada. O vídeo está completo, uma kill, até mais, na verdade, com todas as miras do jogo. E é isso. Vocês curtiram a ideia e querem, né, que eu faça de outras, das bocas, do acoplamento? Deixe comentários, deixe o like. Com certeza eu posso fazer essa idiotice. Enfim, se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreveu. Valeu, falou. É nóis. Tchau, 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 tchau.